Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês os metas da Season 4 do Warzone. Eu tô muito feliz em falar que eu voltei a jogar em live, demorei um pouco mais a soltar o vídeo do que os outros criadores, porque eu tava jogando offline, tava testando um monte de armamento, tava me atualizando, tive que desbloquear a classe que eu não tinha antes, mas eu tô com uma análise aqui bem precisa do que vocês precisam saber pra configurar os seus rifles de assalto e as suas SMGs, já que as 12 e também as snipers estão bastante fora do metagame. Antes de começar, eu peço pra vocês um carinho muito especial. Como a gente criou conteúdo sobre outro jogo recentemente, o YouTube capa a gente em alcance, a gente precisa gerar metadados, então eu preciso que vocês interajam com esse vídeo. Deixa o like, vai nos comentários, escreve qualquer coisa, deixa uma pergunta. Ah, Ogro, não sei o que escrever, escreve pinto. Velho, não importa. Comenta, por favor. Compartilha em grupo de WhatsApp, porque a gente precisa de engajamento nesse tipo de vídeo, pra que a gente possa voltar a construir e a divulgar conteúdo de Warzone. Se vocês quiserem fazer espectadores aleatórios, tem muita gente que me pede até hoje, a gente pode voltar a fazer. Sem mais delongas, as classes estão aqui. O principal que a gente tem que ver nas classes, sobretudo na análise de rifle e de assalto, é o alcance e também o carregador, que elas vão influenciar tanto no TTK, quanto na velocidade puxada de mira, quanto também justamente no range, o alcance, a primeira quebra de dano, que é importante pra caramba pra gente, tá? Eu vou deixar o ADS Time aqui, porque geralmente a gente puxa a mira antes de atirar um rifle de assalto, e eu coloquei aqui as armas que eu achei mais interessantes. Fiz teste também com o XM4, coloquei BAR, coloquei outras opções, não foram interessantes, então eu quero deixar o mais enxuto possível pra vocês. Talvez eu até retirasse aqui a AK-47 do Cold War, mas eu vou deixar pra fins de comparação. A nossa referência aqui é a Ranset, eu sempre coloco a Ranset, porque é a arma que menos foi mexida no jogo, uma das que menos foi mexida no jogo, e ela tá muito estável desde o Modern Warfare. Então ela é um bom ponto de partida pra comparar qualquer arma, beleza? Então as classes estão aqui, eu coloco muito frequentemente os acessórios aqui, por exemplo, como mira o G16 2.5, tem coisa que é melhor. Aliás, vamos falar dos acessórios aqui, principalmente pras armas do Vanguard, que estão entrando bastante no meta, tá? Muita gente fica confusa quanto a qual empunhadura, qual fita e qual mira utilizar, e esses acessórios, essas opções, elas vareiam, né? Vareiam. Então venham no True Game Data, porque o True Game Data testou uma por uma de todas as armas, e os valores são diferentes. Primeiro, a mira ótica G16 2.5, ela é gostosa pra mim, ela tem um feeling legal, mas se você for passar aqui em outras miras, por exemplo, a mira M38 Slate, você vai ver que o controle de recuo vertical dela é melhor. Então talvez você queira testar essa mira, ou talvez tenha uma outra M38 Slate em alguns rifles de assalto, talvez vocês queiram testar essa. Por exemplo, Under Barrel, que é o acoplamento, tem muita gente que põe Hand Stop sem nem pensar no que tá fazendo, né? Porque alguém te falou, te passou a classe, cuidado. Ó, o Carver, por exemplo, para a Gloriosa Carabina, te dá um controle de recuo vertical de 9, enquanto o Hand Stop, ele vai te dar aqui de 5, né? Tudo bem que tem uma troca ali na velocidade de ADS, pô, mas 9 é muito melhor do que 5, né? Você tem aqui o Strifle também, que te dá um controle horizontal, você pode considerar usar? Pode, mas saiba o que você está fazendo, entenda a sua arma, entenda por que você colocou tal attachment. Não é simplesmente porque você copiou da internet, às vezes essa pessoa que está te colocando uma dica da internet, ela copiou de outro lugar, e aí fica esse copia, copia, e ninguém sabe o que está fazendo, todo mundo usando um acessório que não é o mais interessante. A mesma coisa nos magazines, nos carregadores, e as mesmas coisas nas fitas. As fitas são uma grande bagunça, é muito inconsistente. Então aqui, por exemplo, para a carabina, a emborrachada é melhor, vai ter lugar que a pontilhada é melhor, vai ter lugar que a polímera é melhor, vai ter lugar que a alcatrão é melhor. Então, assim, cuidado, analisem e deem uma olhada aqui no True Game Data, porque ele testa e ele coloca todas as características, né? Olha a de alcatrão aqui. Por exemplo, aqui a emborrachada, ela te dá um controle vertical de 5, horizontal de 3. Se você quisesse somente um controle vertical, você pode usar a de alcatrão, que é 9, porém não dá um recuo, não dá um controle horizontal, o que é muito bom para a NZ, por exemplo. Então, tenham isso na cabeça, tá? Deem uma olhada, principalmente no ótico, né? No retículo, dei uma olhada no acoplamento e dei uma olhada na fita, porque todas essas variam de arma para arma. Eu coloquei aqui já as que eu achei as melhores opções para cada um de vocês, então para cada um dos rifles muda um pouquinho essas opções. Mas em geral, venha no True Game Data e teste a sua arma. Então vamos lá. TTK, que é a velocidade para matar o meliante que está na sua frente, considerando que você acerte todos os tiros. Isso é importante, porque aí entra um fator que a gente não consegue medir através dos gráficos, que é o recuo. Mas dá para a gente extrapolar isso e mostrar algumas coisas bem interessantes. Vamos começar aqui pela cabeça, o dano na cabeça. Vejam que a gloriosa RAM 7 ainda está lá. Ainda é uma boa referência. O grande problema da RAM 7 é justamente aquele recuo que faz assim para a esquerda e aí você precisa puxar para a direita. É o famoso pau que nasce torto, nunca se endireita. O pau que nasce torto, mija fora da bacia. Essa é a RAM 7, não tem o melhor recuo do mundo, mas o TTK dela ainda é muito bom e mesmo depois da primeira quebra na cabeça, você pode ver aqui que você rasga o oponente, é o melhor TTK depois da primeira quebra. E aí pau a pau tem STG e caralhabina, beleza? No pescoço, aí a gente tem uma inconsistência. Por quê? No Modern Warfare a gente não tinha multiplicador de dano no pescoço, então a MW, a MW não, perdão. A RAM 7 vai lá para cima, já a caralhabina e a NZ ficam muito bem. Peito, o melhor hitbox, o mais delicioso, o mais suculento hitbox, aquele que todo mundo acerta para caramba, o mais frequente, o mais constante. Aí nós temos a carabina Cooper brilhando na primeira quebra de dano até 30 metros, mas o que a gente vai olhar é sobretudo a segunda quebra de dano nos rifles de assalto, porque geralmente você está a longa distância, né? Talvez você use um pouco mais a primeira quebra de dano da RAM 7, que é 42 metros, talvez você use, é muito, cara, 30 metros já é quase o alcance para você puxar esse MG aí para cima, entendeu? Então esses primeiros valores aqui de quebra, antes dessa primeira quebra, geralmente a gente não vai olhar muito, mas a segunda quebra da carabina é a melhor de todas, né? E olhem como a STG sobe depois da primeira quebra de dano aqui. A STG também teve um recuo bastante modificado, então ela não é, não tem essa estabilidade toda, eu não recomendaria que vocês utilizassem a STG de acordo com as minhas análises aqui, o que eu percebi, honestamente, a melhor opção dentre essas todas é carabina Cooper sem nenhuma dúvida. Novamente, os loadouts estão todos aqui, todas as opções, é attachment pra caramba, as vantagens você escolhe a que você quiser, é muito de gosto e a RAM 7 ainda está viável, está viável. E a gente vê aqui algumas coisas muito interessantes, em termos de tempo de puxada de mira, a carabina é a melhor de todas, a carabina tem um gostinho de uma arma mais a curta distância, vocês vão ver. Fire rate, então ela vomita as balas mais rápido do que qualquer outro rifle, então a cadência de tiro muito boa. Base range, a RAM 7, a RAM 7, tem gente que critica se eu falar RAM 7, RAM, RAM, fala que eu estou falando RAM 7, aqui 900 de velocidade de bala, 921 não é uma grande coisa, então pra você fazer tracking a longa distância, a carabina realmente ela é um pouco prejudicada, a velocidade de movimento fica bem pau a pau aqui em todas as categorias, ADS movement speed, geralmente você não vai ficar correndo com a mira puxada, sprint to fire time, ok, a carabina é um pouco mais lenta, mas enfim, se você descontar isso aqui, a velocidade puxada de mira, geralmente você, quando você percebe, o oponente você já vai parar de correr e você vai puxar a mira, esses tempos aqui eles se cancelam praticamente, hipfire não importa, os controles de recuo nos finalmentes é uma coisa que tipo assim, esses números, eles não significam muito, o que importa é o resultado final, é se a arma está um laser ou não, então o que a gente pode fazer aqui, falar para vocês, a arma mais laser dentre estas todas, considerando, falando um pouquinho desses números também que são grandes aqui de redução horizontal e vertical, NZ41 está indecente, está bem indecente, você simplesmente não erra tiro, a arma não balança, ela simplesmente é um laser, não tem o que falar, se você gosta de arma que simplesmente não balança, é a NZ41, em termos de TTK, em termos de deitar o meliante, rasgar o mais rápido possível, tanto a carabina Cooper quanto a Hanset estão bastante competitivas, mais uma vez aqui para vocês verem o gráfico de TTK, considerando também a NZ, porque a NZ ela é um pouquinho mais lenta, às vezes nem é tanto aqui, a questão de 100ms, 50ms, a quebra dela não é ruim, está acompanhando a Hanset aqui, no dano no peito, vamos ver no pescoço aqui, a NZ aqui por exemplo, ela quebra o dano, mas ela nem precisa de uma bala a mais para matar no pescoço, então é interessante, porque a cadência da NZ é baixa, aqui também na cabeça, mas aí o TTK sobe muito, o dano na cabeça, o multiplicador da cabeça dela é ruim, mas ela continua precisando da mesma quantidade de balas para matar, agora a segunda quebra de dano dela é boa, percebam como a STG sobe bastante, a K47 sobe bastante, a Cooper Carbine sobe bastante, tudo bem que isso aqui é questão de menos de 50ms de MS no TTK e o melhor headshot de longe é o da Hanset, mas a NZ41 está muito, muito forte, então eu deixaria essas três opções para vocês, esquece a STG, ela balança um pouco de mais de um lado para o outro, se você quiser precisão, NZ41, se você quiser TTK, Cooper Carbine ou Hanset. sobre LMGs, eu não desbloqueei a LMG do passe de batalha, me disseram que está bem forte, não tenho base de comparação e não está aqui no True Game Data, então eu não vou falar de LMG ainda, mas preste atenção, é uma categoria de arma que a galera não gosta muito, ela é bem pesada, um pouco desajeitada, mas pode ser que esteja viável, tá bom? Agora, SMGs, a gente não pode nunca deixar de falar, as nossas queridas subs, elas estão maravilhosas, e eu trouxe três aqui que são relevantes para vocês, tá? Arma Guerra, H4 Blixen e a Marco 5. Marco 5 ainda não tem todos os acessórios testados aqui, então eu coloquei ela na base, tá? Na basezinha. Uma coisa que a gente tem que trazer aqui é que as SMGs você pode usar na boca o Recoil Booster no lugar do silenciador, e aí você usa munição subsônica para não aparecer no mapa, isso aqui desde as outras temporadas a galera tem usado, tá? O cano da H4 Blixen é muito bom, esse cano Bergstrom aqui, que dá alcance, coloca ela com 16 metros, mais de 16 metros no primeiro alcance, isso aqui é excelente, tirando o fato dela ter um carregador bem interessante, que são 72 balas, o mesmo aí da nossa finada, não vamos colocar finada porque ela ainda é boa, então montei aqui rapidinho a Owen também, só para colocar aqui nos comparativos, eu nem estou certo inclusive de todos os acessórios, mas eu coloquei nessa mesma pegada que é o Recoil Booster, a nossa querida munição subsônica, e alguns outros attachments aqui, na verdade, esses attachments, entre aspas, né? A gente está usando um pouco diferente, porque eles estão bugados, eu quero dizer aqui para vocês, o acoplamento Mark VI esquelético, junto com a empunhadura de fita, estão aumentando o Move Speed de todas as sub-bentralhadoras de 34%, então se você pegar uma sub muito veloz, muito levinha, como a Mark V e como a Blixen, você vai voar, você vai correr igual o Sonic pelado, o pessoal não vai entender nada, parece que está bugado, parece que não é a intenção da Raven Software, mas então, geralmente você quer trazer aqui a Mark VI com o Tapered Griff, ou seja, com a empunhadora de fita, justamente por conta dessa questão. depois quando mudarem a gente traz outros vídeos e a gente dá uma olhada, outra olhada com carinho, mas aí a gente vê também que o alcance da Owen é muito interessante, a primeira quebra de dano dela é 18 metros, é tipo indecente para a sub-bentralhadora, mas a gente tem outros concorrentes aqui, o TTK é muito parecido, a diferença da Owen é que a cadência é baixa, então se você erra uma bala ela faz muita diferença, o seu TTK acaba subindo muito, vamos ver aqui os outros multiplicadores, porque no peito está muito interessante para a Blixen, na cabeça, muito interessante também, a arma guerra acaba ficando um pouquinho melhor do que as outras duas na cabeça, mas é bem close, bem close mesmo, vamos ver aqui no pescoço, aí a Mark V se destaca e a Blixen é a piorzinha delas em termos de pescoço e na barriguinha, no estômago, a Blixen é a melhor de todas em termos de TTK, e aí a Owen Game vai lá para cima, nossa, quase 300ms de diferença, então assim, é bom para a gente ter aí essa referência da Owen Gun, né, coloquei para a gente aqui, você vê que ela fica bem no meio do bolo, mas em geral, quando a gente põe aqui também nos membros, olha, a Owen fica com TTK bem superior à das outras, o que é ruim, um tempo maior para matar. Então a minha preferida, até pela quantidade de munição, pelos attachments, pelo cano, pelo alcance, pela mobilidade, é H4 Blixen ainda, tem que fazer um challenge chatinho lá no Vanguard para você poder editá-la, mas é a minha dica, tá bom? Na falta, use a arma guerra, use a Marco, são armas excelentes, a Marco V, downside dela, uma desvantagem dela é que ela fica com 34, 34, 36 balas no pente, se eu não me engano muito, então dependendo da situação, você pode acabar ficando sem munição ali, jogando contra trio, por exemplo, você fica numa situação um pouco chatinha. E a H4 Blixen, ela tem um feeling muito parecido com o feeling da Milano, que era uma sub com um bom alcance, com uma cadência baixa, mas o dano estava ali, então você permanecia atirando, 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 parecia que o pente não terminava nunca, porque a cadência de tiro é baixa, o dano é alto, e você tem 72 balas no pente, você pode continuar atirando infinito. Isso aqui você enfrenta um quad, um quarteto muito tranquilamente. Então ficam aí as análises e as dicas das armas que na minha concepção estão no meta e que merecem atenção para a galera que está tanto jogando caldeira, que mudou bastante e está muito gostosa, quanto também o Fortune Skip, que eu adorei o mapa, eu adorei o mapa, muito mais complexo, com muito mais verticalidade, muito mais bem trabalhado do que Rebirth, e ele vai alternar com o Rebirth, espero que tragam isso para o Warzone 2 também, não tirem o mapa assim como tiraram o Verdansk, mas que ele possa ficar alternando. Uma semana caldeira, uma semana Verdansk, enfim, a galera vai decidindo o que joga. Beleza? Espero que tenham gostado, dá essa força para esse vídeo, like, comentário, escreve comentário, o YouTube leva muito em consideração o comentário, para vocês impulsionarem esse tipo de conteúdo e ajudarem o nosso canal a voltar a postar conteúdo de COD se você gosta, se você quer encorajar. Beleza? Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau, tchau.